A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento, este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 3 de maio, uma terça-feira. Se realmente se confirmar o ocorrido com os dois policiais que capotaram uma viatura na região de Rincão e Motuca e que estariam em fuga após serem apanhados pela esposa de um deles e que ambos estariam acompanhados de mulheres no pé de um morro na madrugada de domingo para segunda, o fato, queiram ou não, abre os nossos olhos para algumas situações em que o serviço público, ele é exposto de forma degradante aos olhos da população. O julgamento por este ato, se tudo for considerado verdadeiro, ainda assim não compete a nós fazer este tipo de julgamento. Seríamos injustos numa acusação quando aos dois cabe o direito de ampla defesa. E na presente situação, quer nos parecer que o que pesa é o depoimento da esposa enfurecida que apanhou o marido em situação pouco recomendável, utilizando uma viatura oficial para cometer deslizes dentro da profissão que abraçou. Mas tudo isso se for evidentemente verdadeiro. De todos os lados, aparecem contradições, não se levando em consideração que as normas que regem a atividade do funcionalismo ou servidor público, essas normas, essas regras são extremamente rigorosas, e com penalizações quase que irreversíveis. Daí o anúncio, então, de que ambos ficarão recolhidos ao presídio Romão Gomes, até que tudo seja, como diria minha avó, colocados em pratos limpos. O comando da Polícia Militar, meus amigos, minhas amigas, esse comando aqui em Araraquara, fez e faz o que considera legal e necessário. Não se coloca numa situação como essa na balança, a amizade e muito menos o companheirismo, o coleguismo, pois se quebra um vínculo motivado pela quebra de confiança. Quando você olha mais profundamente o cenário criado, vai entender que o uso indevido da viatura para outros fins, aí que pega. É uma ofensa e falta de respeito ao Estado. Quando se diz que o que aconteceu abre os nossos olhos para outras situações, dentro da atividade pública, envolvendo o servidor público, é porque, com o mesmo rigor, deveriam outras unidades, como prefeitura, que é o Poder Executivo, a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, e o próprio Poder Judiciário, todos deveriam agir em defesa do Estado e não utilizar o Estado para se servir. Eu me lembro de ambulâncias que já foram usadas para o transporte de mesas, cadeiras, churrasqueiras para festas apadrinhadas por vereadores. Eu me lembro de veículos oficiais em frente de prostíbulos, tipo de orgia sustentado com recursos proveniente de impostos pagos pela população. Mas não somos e nem seremos os julgadores dessas situações. Não seremos os donos da verdade, situações essas que se condenam pessoas ou servidores do Estado. Se a Polícia Militar, a esta altura, adota essa postura ética, responsável, é para se brecar crimes que são praticados, alimentando casos que vão abalar a estrutura de uma organização ou, então, de uma corporação. Então, penso eu, deixar de acreditar na polícia é imaginar que nunca mais teremos segurança. Esse é o ponto de vista do nosso editorial. Obrigado. 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 Obrigado.